Oi, poetinha, Marco Vinícius. Eu sei que corrigir aqui, não sei se tu percebeste. Não sei se está aqui a churumela, né? Mas olha só. Ele diz que é psicologicamente compreensível que o Strauss tenha escolhido o plano errado. Se ele adota o plano defensivo correto, daria empate. Está escrito ali, ó. O plano defensivo correto seria rei e3, rei d5, rei d3, rei c5, torre a4. E aqui, segundo o IAS, ele faz que aí sumam... é... é tábulas. E se eu salvar isso aqui... peraí, eu tenho que mexer essa... Ih, que merda, sumiu. Vamos de novo. Planta deve ser o correto. rei d5, rei d5, rei d3, rc5, torre a4. Tábulas. Tábulas. Ah, vamos voltar à variante principal, né? É... Vamos voltar, vamos voltar. aqui, ó. Então tem duas opções. Por que ele escolheu a errada? Porque se ele empata, pediu torneio. Aí ele tentou ganhar o torneio. Aí ele escolheu a corrida de peão. E o peão bala da colina do IAS foi o Barravo. O peão bala da colina do IAS foi o Barravo e chegou primeiro. Vamos ver se foi sumiu. Aqui, ó. Plano defensivo que ele adotou. Interrogante. É uma merda esse lance. Aí... Vou seguir aqui, ó. Ele tá anotado. Exclama. RD5, exclama. RF4. Aqui que tá a correção que eu fiz, é a correção minha. Botei agora G4, né? Que tá aí no livro, é Torre A3, é A5. Correção minha. Agora parece que tudo vai nos trinques. Exclama, H4. B5. Aí começa o peão bala, o peão bala, o peão bala. Aí, ó. Dois peão colgantes. O peão colado ali passado. Ih, corre pro abraço. Tá vendo? Ganharam. Supino mesmo. Entendeu como foi? Essa foi a minha correção. Essa é a pelominha 2. É a minha versão. Tudo registrado na 29ª DP. Aqui, desinformação, Patinha. O robô manda aqui, ó. Primeiro, né? Eu fiz um erro de cálculo. Depois contorna, né? Aquela manobra capturador. Ele tá perdido. Acho que a sequência é por aí, né? Tivemos isso agora, meu rei. Valeu? Agora, eu, meu, que eu vou, nomeadamente, para longe do Brasil.